Então, gente, nas minhas mãos, mano, eu tenho 20 mil reais, certo? Mano, é o seguinte, eu sei que esse dinheiro, mano, eu ganhei do Renato, foi uma aposta, tá ligado? Que eu e o Renato fez, o Renato foi o homem de pagar 20 mil reais pra mim, tá ligado? E eu ia dar esse dinheiro pra minha mãe, independente se eu tivesse ganhado ou não, tá ligado? Porque é fácil falar, mano, de verdade mesmo, às vezes a pessoa tá lá Ah, você só tá dando 20 mil reais pra sua mãe porque você ganhou do Renato, tá ligado? E, meus amigos, mano, hoje começando mais um videozão pra vocês, aqui, mano, no canal do Lá da Horte É o seguinte, rapaziada, hoje, mano, eu vou dar 20 mil reais pra minha mãe Não, não, não 20 mil reais pra minha mãe E, mano, eu quero ver muito a reação dela, tá ligado? É o seguinte, mano, eu vim aqui no Banco Itaú, que é o meu banco, tá ligado? E, mano, eu tenho uma notícia ruim Eu tenho dinheiro, o Renato me pagou E eu não consigo sacar esse dinheiro Porque eu queria, mano, dar os 20 mil reais pra minha mãe Em dinheiro, tá ligado? Em espécie Mano, coloca aí, editor O projeto que eu ganhei do Renato, mano, que foi o projeto Maromba 120 dias, mano, de academia E eu ganhei do Renato 20 mil reais, mano A gente tinha apostado 20 mil meu, 20 mil dele Ao total, 40 mil reais Velho, de verdade mesmo Eu ganhei 20 mil reais Tá ligado? Eu ganhei Coloca a take-age, tu Olha o cheirando, um toque do Louie Smartes Ohhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh hoje é gravando todo dia treinando e você vai ganhar 20 mil reais a mãe no ar 20 mil reais olha aqui rapaziada você recebeu um pix de renato mano vocês viram eu ganhei 20 mil reais o renato e agora mano eu vou sacar esse dinheiro só que no meu banco não deu pra sacar e o meu amigo renato garcia milionário dois eu é você mano coronado mano ele tem guardado na casa dele num cofre 20 mil reais e mano coronado vai ser no banco eu vou pegar 20 mil do coronado eu vou fazer o pix pra ele eu vou fazer um pique de 20 mil para o coronado e eu vou pegar os 20 mil dele tá ligado tipo mesma coisa que eu faço meu banco eu vou lá no branco banco na casa do cofre do coronado vou pegar 20 mil vou pagar ele e vou dar esse dinheiro para minha mãe e mano de verdade quero ver a reação dela como você tem 20 mil reais mano eu pago muito bem você mano eu pago muito bem você velho vem trabalhar comigo gente vem ser camaramento leu mano que eu vou ensinar vocês a ganhar dinheiro tá bom mano ó rapaziada assim é o seguinte ó esse aqui é você esse é o felipe augusto rocha coronado isso do cpf que eu não sei dizer é isso aí mesmo eu vou salvar esse daqui vamos daqui continuar ó gente qual que é o valor então dois mano juro o renato fez esse pix pra mim ó dois zero 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 mais um 20 mil reais tá ligado seguinte é agora hein moço do céu mandou 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 manda vai chegar uma notificação aqui é mais questão de segurança tá ligado vai saber se alguém coloca uma arma na minha cabeça aqui agora vai faz um pix na minha conta é tipo não ia passar ainda bem que tem esse método de segurança tá ligado gostei desse negócio de segurança eu vou ter que ligar aqui ó não deu certo ainda eu acho que vai chegar uma notificação vou ter que ligar lá no meu banco mas isso daqui daqui já pouco vai dar é só entrego dinheiro aqui o pique vai na conta então um óbito vizinho rapaziadinha chegamos na casa do coronado mano o elevador já sai de frente com a casa do bicho mano olha isso ó e aqui que fica o grande cofre rapaziada já caiu pics por coronado mandava em da menta, tive que ligar no banco, meu gerente liberou os 20 mil, e aqui, mano, aqui que é o Grand Croft, eu não vou mostrar onde fica o copo do Coronado, é claro, mas, não vou, mano, um dia eu vou roubar o seu copo, não tem que ser, é aí embaixo, aqui é a chave que você pegou, é aqui, ó, o aniversário da minha irmã que não é, foi, ó, tem a patica comigo, olha, e essa desgramada aqui, quem é? Essa aí é a namorada agora, né, sai fora, menina, uxi, eu cheguei primeiro, cheguei primeiro, manda ela ir embora, é aí que nós, é aí, ai, eu não quero mostrar, porque vai que você pega meu copo e vai... Ah, tem mesmo, mano, olha isso, ó, botãozinho, filho, olha isso, mano, vocês dizem que é mentira, vocês dizem que é mentira, é verdade, cara, mano, não vou te mostrar a minha senha só, né, um dia eu vou roubar esse copo, rapaziada, quando você quer, vai, vamos lá, vinte, mano, é isso, que é isso, meu Deus, mano, eu dei, eu coloco o, 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 o pixzinho, mano, que eu dei vinte mil na conta do coronado e ele vai, agora vai me dar em dinheiro, coloca o pix aí, que já, 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 já caiu na e esse é o meu, esse, esse aqui, gente, isso aqui é pra vocês saberem, mano, se eu pago bem o meu funcionário, não, cara, é muito grande, alô, alô, que, ah, mano, você é doido, você tem grana, hein, moço, tem bastante, um coronado tá juntando pra comprar outro carro, e aqui tá, esse aqui não tem, esse aqui, você quer um bolo de 50 ou um bolo de 100? Eu quero de 50 e 100, esse aqui tem 10 mil? Aqui tem 10 mil, tá, ó, esse aqui ele colocou 10k, rapaziada, que tem 10 mil aqui, e cada de 50 tem 5, então, aqui tem 20 mil, ó, ah, tem 5 mil aqui e 5 mil aqui, 10 mil com 10 mil, 20, isso aqui é 20 mil reais, isso é 20 mil, meu Deus, tem mais 20 mil, porque era pra ter 40, ah, pronto, então, gente, nas minhas mãos, mano, eu tenho 20 mil reais, pai, certo? Mano, é o seguinte, é, eu sei que esse dinheiro, mano, eu ganhei do Renato, foi uma aposta, tá ligado? Que eu e o Renato fez, o Renato foi o homem de pagar 20 mil reais pra mim, tá ligado? E eu ia dar esse dinheiro pra minha mãe, independente se eu tivesse ganhado ou não, tá ligado? Porque é fácil falar, mano, de verdade mesmo, às vezes a pessoa tá lá, ah, você só tá dando 20 mil reais pra sua mãe porque você ganhou do Renato, tá ligado? Gente, de verdade mesmo, hoje, se você ganhasse, mano, esse bolo de dinheiro, esse bolo de dinheiro aqui, ó, tem 5 mil reais, você seria egoísta o suficiente pra guardar pra você, pra você comprar suas próprias coisas, pra você comprar moto, comprar carro, comprar tudo que você deseja comprar na sua vida, ou você pegaria esses 5 mil reais aqui e daria ele pra sua mãe? Você ganhou esse dinheiro, ó, eu, o Léo da Horta, te dei ele, finge que esse dinheiro é seu, você daria ele pra sua mãe? Tá ligado? É isso que eu tô fazendo, mano, eu ganhei 20 mil reais, eu ganhei, e tipo, não foi o Renato que deu, porque foi uma aposta minha e dele quem shapeava mais, e eu shapei mais que ele, tá ligado? Então, eu ganhei esse dinheiro, é meu, eu posso fazer o que eu quiser, só que, mano, eu tô indo lá na casa da minha mãe agora, dar esses 20 mil reais pra ela, e eu quero muito ver a reação da minha mãe, tá ligado? Além de eu ter dado a casa pra minha mãe, a casa, mano, é muito grande, não tem mobília nenhuma, tá ligado? Não tem, tipo, as coisas da casa, então, mano, esse dinheiro vai ser pra ela mobiliar a casa, vai ser pra ela, tipo, mano, comprar uma mesa de sinuca, é, mano, eu só penso em jogo, tá ligado? Eu quero fazer uma sala de jogos lá em cima, mas é claro que minha mãe vai fazer coisa pra casa, mano, quer comprar um sofá, quer comprar uma mesa, quer, mano, tipo, comprar coisa de cozinha, uma, tipo, uma geladeira, um micro-ondas, tá ligado? Mano, então, esses 20 mil reais vai ser, tipo, essencial pra isso, tá ligado? Porque não adianta só eu colocar minha mãe numa casa grande e, tipo, ficar tudo sem nada, tá ligado? Vai ficar, tipo, num oco, tá ligado? Então, aí eu falei, ah, mãe, eu vou te ajudar, e eu me determinei, mano, a ganhar do Renato, e em todo momento eu falei, eu vou dar esse dinheiro pra você, mãe, eu não... Eu falei, desse dinheiro aqui, eu quero que a senhora, tipo, compre as coisas pra você. Então, não vai falando aí, do outro lado da tela aí, ah, mãe, que você ganhou, é por isso que você tá dando. Se tivesse ganhado, você daria? Ou você compraria uma moto, tá ligado? O que você ia fazer com esse dinheiro? Porque, mano, eu juro, posso sair com esse dinheiro, mano, e, sei lá, vir aqui fora, olhar se é loja de carro, alguma coisa, mano, um bagulho que eu queira, e comprar, tá ligado? Eu posso, mano, o dinheiro é meu, tá ligado? Eu quero que vocês entendam que eu tô fazendo isso pela minha mãe, porque eu quero e eu amo minha mãe, tá ligado? Então, não vem falando que é só porque eu ganhei o dinheiro, não, porque daí você vai me chatear, tá ligado? De coração mesmo. Tipo, Coronado, você que colocou sua mãe numa casa da hora, tá ligado? Você mora aqui com ela, tudo mais, tipo, é difícil, mano, você mora junto com ela, você divide a despesa, mano, é foda, você tem uma responsabilidade, sei lá. Agora a pessoa chega em você e fala, ah, você só faz isso porque você trabalha com os guris lá. Não, mano, você trabalha, é merecimento, tá ligado? Então, nunca desmereça os outros, sempre aplauda, às vezes os outros, porque quando for sua vez também, a gente vai aplaudir por você, tá bom? Então, mano, bora lá, dar esse bolo de dinheiro pra minha mãe, pra me ver a reação dela. Ô, Coronado, você não tá mentindo, não, né? Não. Colocou a plaquinha de 10K aqui, é que tem... Ô, na real, eu tô até querendo contar isso aqui, que eu tô achando que tem mais. Só tô com medo de ser 5, você é 10, você é burro. Então conta, porque eu não vou contar, não, eu só vou... Você só vai entregar. Eu só vou dar pra levar. Ai, a pessoa que tá entregando 40 mil pra ela, ela nem sabe. E nem eu sei. Você sabe. Aí você é ruim. Não, mas vai comprar as coisas pra cá, vai comprar TV, videogame, geladeiro, computador e coisa aí pra praicina e... Vixe Maria. E ela vai falar, nossa, esse dinheiro não acaba, não. Não acaba nunca. Mano, vai ser muito massa quando eu der esse dinheiro e dica pra minha mancinha, mano. Olha o tanto de dinheiro. É bastante. Caramba. Renato. O Renato, pra ele, só foi um piquezinho, né? Vamos chegar nele e falar, Renato, olha o tanto. Olha o tanto que você perdeu. Porque quando você pega na mão, mano, é bastante. Eu acho que se fosse pegar o dinheiro na mão e ele me entregar dele, eu acho que ele ficaria com dó. Ele ia ficar com muita dó, mano. É 20 mil reais. Mas, mano, vamos contar esse dinheiro. Vamos contar esse dinheiro. Eu não sei quanto que tem, mas você sabe se o Coroná tá me roubando. Então vai, vamos contar. Aí, rapaziadinha, certinho, mano. Aqui tem 10 mil, aqui tem 5 mil e aqui tem 5 mil, totalizando 20 mil reais. E eu vou dar esse dinheirinho tudinho pra minha mãe e quero ver a reação dela, mano. Você tá louco. Renatinho, mano, seguinte. Saquei o dinheirinho. Os 20. Olha o tanto de dinheiro que é. Mano, eu tô indo agora dar ele pra minha mãe. Chama pra ele, hein? Mano, de verdade mesmo. É muita grana. E eu falei, mano, um bagulho importante pra rapaziada. E não é que eu ganhei o dinheiro que eu tô dando pra minha mãe, tá ligado? Porque o povo vai falar vai dar dinheiro pra sua mãe porque você ganhou. É, você ganhou. É, não. Vem aí, né? Que marmitinha, pai. Gente, eu vou falar. Se qualquer outra pessoa tivesse ganhado 20 mil, ela daria pra mãe? Ou ia fazer a própria coisa? Tipo, comprar uma moto, comprar um carro, comprar roupa, comprar... Na emoção eu falaria, mas... Na emoção eu falaria, vou dar pra minha mãe. Mas na hora que você pega o dinheiro e na hora de dar mesmo, não ia dar, né? Mano, eu vou fazer isso agora, mano. Mano, nego, obrigado. Você prometeu, você cumpriu. Mano, tamo junto. E agora, mano, chegou o grande momento de dar o dinheiro pra minha mãe. De verdade mesmo. Pai, você vai comigo, meu irmão? Bora. Bora. Jamie, quer ir comigo, Jamie? Ô, olha o que o dinheiro que eu ganhei do rei. Ah, não. Também quero. Deixa eu pegar, né? Olha o dinheiro assim, mano. Olha o dinheiro. 20k aqui? Aham. Olha aí, gordinho. Caralho, é grande, hein, Léo? É. Aqui tem 10, aqui tem 5, aqui tem 5. Deixa o quê? É muita grana, né? É muita grana. Muita, muita. E é isso aí? Igual eu tava falando, mano. Tipo, realmente, dá 20 mil reais pra mãe. É muita grana. Mano, 20 mil mesmo. Você vai ficar feliz, gato. Vai, mano. Vixe, olha. Olha aí, Jamie. Nossa, nunca me entreguei essa manhã. Não, claro, vive na balada, vai ver como mesmo. Mano, eu tô indo agora, mano. Oxi, cadê? Não, tá faltando 5, ó o gato. Oxi, 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 oxi. Ladrão. Olha que cara. Ladrão, rato. Ele tá bom do lado. Deixa eu ver se tem uns bolinhos aqui. Olha. Tem que se feitar no seu bolso, não? Não, não sei. Ah, tá bom. Olha aí. Gente do céu. Então, bora, rapaziadinha. Mano, quero ver muito a reação da minha mãe, juro. Nossa, mano. Eu fiquei o dia inteiro, mano, fazendo um corre desse dinheiro aqui, rapaziada. De verdade mesmo. Foi demorado, hein? Tentamos sacar, aí não deu. Daí o coronatinho. Nossa, isso aqui, mano. Você tá doido, pai. Você tá doido, mano. Minha mãe vai ficar em choque. Juro. Vai ficar muito em choque. Rapaziadinha, cheguei aqui na casa da minha mãe agora. Mano, é a grande hora, tá ligado? De verdade mesmo. Rapaziadinha, cheguei aqui na minha mãe. Mãe! Mãe, cadê a tia? Tá. Tia! Vem cá. O que você tá fazendo? Ah, não. Você tá gravando o meu. Sai do quarto. Esse quarto é seu. Não, não é seu. Nem tem um batalho de quarto. Esse quarto é seu. Ó, deixa eu mostrar uma coisa pra você. Felipe, você tá aí? Vem cá. Eu tô. O que você tá fazendo naquele quarto, né? Eu fui estendendo a toalha. Tá gravando ali, ó. O povo já tá tendo quarto na casa, gente. Eu já tô estendendo a toalha. Vai tomar banho amanhã depois. Deixa eu pegar aquele quarto ali. Ó, deixa eu falar. Vem cá. Vem cá, vem cá, vem cá. Tá, tá. O que é isso? Ah! Tá bom. Olha isso. Caralho, me encurou. Mano, olha isso. Pega. Rapaziadinha, eu não consigo ganhar dinheiro. Eu tô na minha vida. Caralho. Tô rica. Pega, Felipe. Caramba, eu não consigo ganhar tudo isso. Ó, ó, olha o que ela tem. E olha aqui. No outro. Isso aqui. Tem cinco. Meu Deus, isso aqui já tem 15. Isso aqui é 10? Não, tem 5 com 5 com 10. 20? 20. Charão. Mentira. Agora eu vou lá pra mãe. Mentira. Ela vai lá pra mãe. Nossa, ela vai chorar. Porque eu tô quase chorando aqui. Mano, eu vou dar muito pra minha mãe. Vem cá. Caralho, vem cá. Como que a Zena luta essa frase? Eu não sei. Gente, eu tô chocada. Você não tem ideia não. Vai lá embaixo. E fala pra minha mãe que eu tô descendo. Tá. Vai. Junaína. Você tá prontando. O que você tá fazendo? Vem lá. Ó a rapaziada toda aqui. Lembra que eu falei... Lembra que eu falei pra você que se eu ganhasse o Projeto Morongo aí, eu ia te dar 20 mil reais? Olha isso. Mentira. Olha isso, mãe. Mentira. Mãe, tem 10 mil reais aqui, aqui tem 5 mil reais e aqui tem mais 5 mil reais. Juro? Mas é. É seu. Mentira. É seu. É seu, mãe. Eu tô testando, hein? Eu tô testando. É seu. Maravilha, é seu? Caralho, dinheiro dele. Mentira. Uhum. Meu Deus do céu. Uhum. Mentira, Léo. Tá gostando muito. Filho, eu não sei se você se esforçou, filho. Não, mas eu tô pedindo, filho. Eu tô pedindo, filho. Eu tô pedindo, eu tô pedindo, eu tô pedindo na minha vida. Gostou? Gostou? Não, filho. Eu vou ter fã, isso é. É sério, é seu. É seu mesmo. É seu pra você poder comprar as coisas aqui em casa, pra você poder comprar as coisas na piscina. É um sofá. É seu, óbvio. Pergar o sofá. Tem aquele lá que tava lá em casa ainda, mas comprar uma mesa, aí fazer uma sala de jantar, comprar copo, talher, prato, pano de prato. Precisa, são as coisas, não? Precisa. As coisas, ó, da piscina, cadeira de praia, é, boia, etc. Você sabe, tem as boias de piscina pra colocar? Não. Comprar tudo. As coisas da sala de jogos. É muito dinheiro. É, tomar cuidado, mas é muito dinheiro. Mãe, eu tava fazendo um piquezinho pro coronavírus no meio da rua, aí eu fiquei com medo de me enxergar tanto de dinheiro. Meu Deus, filho, eu acho que eu não quero ter tanto dinheiro na minha vida na mão, assim. Não, eu também, é muita grana, me deu medo? Cuidado, toma cuidado com ele. Não, não vou. Guarda, guarda e vai usando, vai fazendo as coisas e vai comprando. Eu quero que você gasta tudo ele. Aqui, Cacá, eu quero que você gasta. Não vai ser difícil, hein? Eu quero que você gasta ele. É muito dinheiro. Compre as coisas, ó, tipo, ó, compra... Minha mãe, gente, ó, ela tem uma xícara de uma cor, outra de uma outra, e um copo de um e copo de outro, tá ligado? Tem que pôr um joguinho, né? Eu tenho um joguinho, vai quebrando, vai quebrando. Essa aqui, ó, minha mãe é utilizada desde a época que eu era da idade da pedra, tá ligado? Tipo assim, mãe, compra outro. Tipo assim, mãe, eu quero que você compre tudo novo, sabe? Casa nova, vida nova. Eu quero que, tipo assim, você compre as coisas novas. Tipo, não que você vai jogar fora isso aqui, não. Dá pra uma pessoa que precisa também, sabe? Mas, tipo, reforma tudo, compra uma coisinha legal, tipo, uma geladeira, não sei. Tipo, mano, tudo novo, sabe? Compra tudo, tudo, tipo, um paninho de prato novo, sabe? Vê se que tem até pão. Não dá nada para em si, você tá? Ai, eu não vi o pai, né? Seu pai? Não, não tem nada. Viu que ela tá passando? Eu vi, ela tá colocando as coisas novas. Eu falei pra ela que ela vai ter dois trabalhos, colocar e tirar. E tirar, porque se eu ganhar aquele quarto, eu vou arrancar tudo, eu vou jogar tudo que eu não preciso. Não, eu já pinto no plano já, chama o nome do seu, vai se estudar comigo. Desde seu, fazendo? Desde outra pessoa, fazendo no meu lugar. Não, não vale, não vale. Não, não vale não. Oxe. Ó, eu vou fazer o seguinte, vou te deixar com o dinheiro. Depois eu só quero, eu quero que você faz uma lista das coisas que você vai comprar e me manda, só pra mim saber. Não, você vai comigo. Não, pode ir. Vai lá, Tícia, eu quero que você vá lá com a mãe comprar. Gente, tudo que minha mãe for comprar... Agora, agora, você já tinha querido gastar o dinheiro. Ó, tudo que minha mãe for comprar com esse dinheiro, minha irmã vai gravar pro canal dela. Você vai gravar? Gravar. Grava mesmo? Grava mesmo. Eu quero que você compre todas as coisas que a mãe... O que você quer, mãe? Eu quero, tipo, que você vá lá e grava. Tá ligado? Eu quero colocar uma mesa, um sofá, colocar uma sinuca ali fora, armar em cima, fazer um cantinho pra todo mundo ficar à vontade, sabe? Olha, mãe, uma palavra, Tícia, você sabe como um vídeo que eu quero que você grava, com a mãe? Que? Enchendo? Enchendo essa dispensa aqui, ó. Comida. De comida deles, tá ligado? Nossa! Eu compro bastante bolacha, compra bastante... Ah, eu vou roubar essa palma. Ah, não. Acertar, ó. Eu quero que você compre tudo, mãe, de verdade mesmo, que nunca volte mais nada, tá bom? É mesmo, é mesmo, falou tudo. Falou tudo, né? Falou tudo. Tá bom, mãe? Ele sabe que os palmitos compram pra ele. É, ele falou que... Tinha viciado em palmitos, nunca vi. Eu tô conseguindo abrir. Ó! Eita, mãe! Eu vou ouvir pra champanhe esse negócio. E vai até comprar pano de chão, rodinho. Ele compra pano de chão também. Você tá forte demais, né, filho? É, não precisou nem abrir com... Com força? Mãe, você... Mãe, 20 mil reais, né? Gostou? Quero agradecer muito, muito por tudo. Ai, que ótimo. Você tá fazendo por mim. Não tem nem como agradecer. Parabéns também pelo seu projeto. Você esforçou muito, muito, muito. Eu vi a sua dedicação. E, assim, não precisava, porque esse dinheiro é seu. Né, é mérito seu. Então, o seu esforço é seu. O dinheiro automaticamente é seu. E você sempre pensando na família. Independente de... Meu, você faz muita coisa. Que não vai pras câmeras, né? Que... Fiquei em casa mesmo. E você sempre foi muito dedicado à família. Boa o filho, assim. Obrigado. Muito, muito bom pra mim, filho. Te amo, mãe. Linda. Ai, filho. Matar eu do coração, bebê do céu. Te amo, mãe. Você merece, tá? Te amo, mãe. Vamos ver as coisas top. Boa. Tá? Gente, vou deixar esse vídeo por aqui, mano. Tudo que minha mãe for comprar, eu vou deixar minha irmã gravando, tá bom? Então, tudo que ela for, tipo, comprar dessas coisas, vai no primeiro link na descrição do vídeo já, mano. Se inscreve no canal da minha irmã. Que minha irmã... Vocês vão agora comprar alguma coisa legal? Eu já tenho uns lugares pra ir. Tem uma coisa em mente? O quê? O que você quer comprar? Primeira coisa. Primeira coisa. Uma pizza. Uma pizza. Ô, pera, eu ganhei isso, mas... Mas não é, eu prefiro. Não é, eu ganhei essa, eu juro. Eu tô com vontade de comer pizza todo dia. Não, eu quero muito comprar. A primeira coisa que eu quero comprar é uma BAP. Uma BAP? É. Porque pra lavar aqui... Aquelas maquinhas de lava. Na escovinha, assim, tipo, não fica muito branquinho, sabe? E eu sei que BAP é bom. Sim. Aqui, ó. Ai, eu ia pedir emprestado pra uma pessoa, mas agora que eu tenho dinheirinha... Ah, esqueça tudo. Uns 300 a 1. Ah, e uma boa, uns 600. 600 a 1? Tipo, 500 e 600. A vista, né, agora, tem um ponto. Nossa! A água subiu muito. Subiu muito. Olha isso. Mano, aqui no Londrina tem uma tempestade, rapaziada. Olha aqui. Mano, a água tá aqui em cima. A primeira vez que eu pulei aqui... Ah, é boa, Tita. A primeira vez que eu pulei aqui, a água tava pela metade. Ô, valeu, Felipe. Essa não faz nada, né, Letícia? Mano, olha essa... Você vai comprar uma BAP pra limpar a casa. Primeira coisa, já tem coisa pra hoje? Tem onde comprar? Ah, tem no shopping? Então, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vai comprar. Aquele a norte, esses lugares. Não vai comprar, então. Vai, Tita. Vamos. Olha como tu fez. Só não sai com todo o dinheiro na mão. Não. Você vai gastar e deixa. Alô, que eu vou pegar um bolinho desse. É, mano. Rapaz, Tita. Tudo num dinheirinho, viu? Tudo num dinheirinho, esqueça tudo. Boca do peito, assim, sabe? Que nem aquelas gaiinhas. Deve ter um crédito, não. É a vista mesmo. Olha. É no dinheiro. A vista é débito. É tomar lá da casa. Ah, tá. Eu já sabia, já. É isso, gente. Vou deixando esse vídeozão por aqui. Se você gostou, deixa o like, mano. E é isso. Falei pra vocês que eu ia dar o dinheiro, mano, do Projeto Mauramba pra minha mãe. E realmente dei. Mano, não é fake. Não vou embora e vou pegar o dinheiro. Não. Não, não, não é. Acompanha o canal da minha irmã. Acompanha. Mano, ela sempre vai estar com esse mesmo tanto dinheiro e o dinheiro vai acabando conforme eu vou comprar as coisas aqui pra casa. E mãe, de verdade mesmo, quero essa piscina cheia de boia. Quero esse espaço aqui com mesa de sinuca. Quero cadeira de praia. Aquelas coisas bonitas. O que que tá acontecendo ali? Tá vazando água? Tá vazando, tá caindo da piscina, indo pra lá. Mentira. Mentira. É esse barulho de água que você tá... É, eu tô ouvindo um barulho de água, mas a piscina tá transbordando? Eu pensei que você tava enchendo ainda e tava caindo. É a chuva que caiu. É, mas como que ela tá caindo? Como que a água tá... Caramba, a piscina tá transbordada. Olha o tanto de água que tá vazando. É porque vocês não tão vendo, gente. Ô mãe, você não tá enchendo essa piscina? Não, mas não tem mangueira, não tem nada. O motor enche? O motor enche? Porque não tem como ficar caindo água nem tá chovendo. Vai ficar caindo água até que hora? É, mãe. Vai ver o que ele fez. Às vezes tá ligado ali embaixo. Mãe, eu acho que não tem como tá vazando água. Tá transbordando muito. Ó, indo embora. Nossa, então eu vou guardar dinheiro pra pagar quanto de dinheiro. É, pelo amor de Deus. Eu acho que você vê alguma coisa errada e vê o que você fez. Meu Deus do céu, meu dinheiro indo embora com essa água. Para, vamos puxar a água. Coloca a água de volta pra dentro da piscina, mãe. Então é isso, gente. Eu vou deixando esse vídeo por aqui. Mano, acompanha o canal da minha irmã. O que ela vai comprar, mano, de primeiro, tá ligado? Tipo, mãe, igual eu falei, deixa essa parte de fora bonita aqui, hein? Quero cadeirinha, coisa chique. Ah, ó. Letícia, sabe o que eu vou te dar dica? Boias. Boias? Aquelas cadeiras de piscina que sabe o que deita? Não sei. Churrasco. Churrasco. Coisa de... Não, não carne. A grelha. Ah, mãe, comprou grelha já. Novinha. Novinha. Comprou? Isso. Ó, viu? Tipo, é coisa que precisava realmente, gente. Tipo, grelha, ó, coisa nova, grelhinha nova, que antes tava muito ferrujada, não dava pra lavar. E não é como coisa do lugar ferrujado, né? Tipo... Que legal isso aqui. Isso aqui não vai usar como churrasco, hein? Então, essas coisas, Tita. Gente, deixa... Ó, mãe. Redinha, redinha. Redinha não precisa deixar um bolinhozinho, né? É, eu também, mas redinha de aqui, ó. Ah, de balangar. De balangar aqui, ó. Uma mesinha, sabe, é... Baralho? Um baralhinho, mesa, uma mesa redondinha pra nós jogar um truco. Mãe, todas essas coisas, hein? Deixa tudo organizado. De verdade mesmo, ó. Desse dinheiro, sabe o que eu quero que você faça? Chama o jardineiro pra fazer a reforma ali do... Fazer o acabamento ali do tipo de munição. Isso. Não... Não fique sem gastar o dinheiro pensando que... Não, eu quero... Vai demais, né? É, tipo... Que vai gastando. Tipo, usa o dinheiro pra... Vai ficar bem bonitão. Mas você já sabe economizar também, né? Não. Não é porque você tem 20 mil reais, você vai pagar tipo assim, ó. Ah, tem uma VAP de 300 e tem uma de mil. Ah, vou comprar de mil. Não, eu sou só de mil e tenho um somado de 5 mil. Vou pegar de 5 mil. É, se você comprar 5 coisas, 5 mil, acabou o dinheiro. Acabou o dinheiro. É, então sabe... Fazer render. Tem que saber render, é isso mesmo. Tem que fazer essas coisas. Vai cagar, James? Amanhã é fim. Então é isso, mãe. Beijo. Pelo amor de mim já. E vou partir embora. Beijo. Obrigada. Meu Deus do céu. Eu tô até com medo agora de ficar com esse dinheirão. É, dinheirão, hein, mãe? Comprou um cofre. Comprou um cofre. O que é? Não vou dar uma bacana pra Renata de estraizinho. Não, não pode. Renata de estraiz tudo. Não. E ó, cuidado com essa menina aqui, que essa menina aqui é ligeira, hein? É, não, foi esse. O único nome desse não. É pra casa, né? É pra casa. Então, eu sei. Curtiu, Felipão? Vou comprar um colchão bacana pra você também. É, compra uma cama, um... Pra você ficar aqui. É, verdade. Pra minha confortável, Delis. Você vai comprar uma cama, Felipe, ou tipo, ah, essas coisas. É, não, eu já tenho um projeto que eu já queria fazer. Ah, eu já acho que com esse dinheiro não chegou no balão. Ótimo, mãe. Boa. Então é isso. Bora, Jamie? Mano, vou deixando esse vídeo por aqui, vou pegar uma palmitra e vou sair fora. Valeu, falou aí. Rapaz. Fui. Fui. Não, para dormir? Pode comer tudo? Ah, eu vou comer tudo, eu tô com maior fome de conforto, maior de comer isso aqui. Que é nois. Mano, vou partir embora. Mãe, deixa. Ó, amanhã, você sabe o que vai vir, né? Hã? Toro mecânico. Toro mecânico? Uh. Quotonete. Quotonete. Não, quotonete que eu tenho. Ah, eu tô acostumada. Amanhã. Eu chamar de quadro. Amanhã, batalha de quadros que minha mãe, mano, tá dormindo aqui, ó. Na sala todo dia. Aham, tô esperando a batalha. Tá que nem casa de youtuber. Mas eu já fiz, né? Eu falei, todos os filhos, por acaso, qualquer um dos filhos ganhar aquele quarto lá, é obrigação de me dar, né? Poxa vida. Não, não vai arrebentar você. Nossa. Se arrebentar eu, eu sou mais forte, você sabe? Hum, hum. Bora nessa, rapaziadinha. Mãe, beijo. Até amanhã, hein? Até amanhã. Durma com Deus. Amém. Baixa paz.